Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus Espero que com todos vocês aí do outro lado também Gente, estou saindo agora de casa Vai dar 6 horas da manhã Estou com o meu amigo Gabriel, ele ali ó Cadê? Estava ali embaixo Nunca mais tinha aparecido nos vídeos, mas O que se mudou aqui foi Gabriel? Está morando um pouquinho mais de chanta agora, mas Veja só estar por aqui Então gente, vou estar hoje indo na feira Vender, na verdade era para vender o casal Do peru, porém quando eu peguei a perua Hoje eu vi que ela está com ovo Ela está botando no mato Então eu vou levar só o peru, porque ele está batendo nas galinhas Já matou dois franguinhos E não está sendo interessante Ficar com ele aqui A perua já está Com... deixa eu parar um minutinho O carro de boi aqui Sim, como eu estava falando A perua já está com os ovos Fecundados por o peru Então, assim, peru Só basta pegar uma ou duas vezes Até galinha também Você botar a galinha com o galo Pode passar uns 5, 6 dias aí Se um galo pegar Que os ovos vão estar fecundados Não é isso? Então já estão fecundados Ela está presa ali Para quando eu chegar A Lu disse que qualquer coisa Se ela tiver melhor Ela procura Porque ontem e hoje Ela já vomitou bastante de novo Mas se eu não Se não tiver melhor Até eu chegar Quando eu chegar Umas nove horas Por aí Aí eu procuro o ninho dela Beleza? Então eu deixei ela presa Para não perder a ninhada, né? E ela também está um pouco magra Não está gorda igual o peru, não Está igual o peru, meu filho Está gordo Então vamos lá Simbora Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Servir um vídeo para eles E pegar eles E vamos para o vídeo, né? Boas bora Eita Eita Não é Vem para aqui Você pega aqui ela Para fazer o peso Com a mão Para tentar Eita Não passa sete quilos? Ah, passa tranquilo Se a gente tivesse com mais tempo A gente ia pesar ele Né? Era Está pesado Vamos cuidar Vamos botar ele ali no saco Vou de moto Mas Gabriel Rapidinho a gente chega lá Quando chegar Eu filmo lá a feira Para vocês também Beleza? Bora Ó, a gente cheguei Já está aqui, ó Já botaram o dinheiro Mas por enquanto Não dá para vender não A gente tem que ver Sete miné aqui Eita O que você quer mais? O que você quer mais? O que é a melódia que está? É mais remédio. Vai, Ju. O que? Vai lá, super vestido. Ô, Zé, o quanto a 500 de 100 mililitros? Que, gente, agora, o que está aqui? 100 mililitros? 100 mililitros. Bota Olha o outro aí, bota mais uma coisinha Pronto, beleza Olha, já foi vendido o peru Ele já estava vendendo lá para frente de novo Vamos lá, bota mais Vamos lá, bota mais Essas caras já estão de quanto, hein, Rui? Os pedreiros, Rui? Eu estou de idade de 70, agora é pesada, pô Eu estou ligado As caipirão, né? Fala Caipirão, mas esse aqui é o... Eu venho direto lá dentro Tu pochando, o menino pochando Cadê as que eu vim lá naquele vídeo? Eu estava de 4 Leva tudinho, as teus tortellas lá Eu levei uma semana retrasada com o cheiro que eu vim de lá Fui Olha, um aqui Eu estou amarelo aí Outro amarelo aqui, né? Estou amarrado ou solta? Estou solta, né? Amarelo aqui Olha aí Olha aí Só um abraçando, viu? Quer quebrar? Agora a gente tem uma coisinha diferente, cara É Bonitinha Eu vi ontem Fui na foto, filho desse tamanho, né? Não foi? Esticasse, foi na foto O cara cresce na foto e fica olhando a foto, né? Olha Eu vi a foto assim É um boi a galinha do homem Tu vê a galinha da foto e vai descer uma leite Mas são boas mesmo Vamos ver se nós fazemos negócio com elas Interessante as duas Essa é melhor, né? É São novinha É Você vai pro cabo criar um Um bocado de dia ainda pra começar a pôr É Porque a gente vai criar ainda, viu? É E aqui é franga também, é? É duas frangas De quantas frangas? Porque eu estou com um rapazão dessas frangas Comenda, né? É Comenda depois de 40 frangas Só um pouquinho Combo Eu vou chamar ele pra ver o comelhar Ele falou que ele deu 10 frangas boas Pronto, é Toma as 10 aqui Eu tenho mais aqui pra essa gente Tem mais 10 ainda aqui É Um bocado mesmo É Na hora Eu vendei aqui também, né? O cara quiser comprar eu leio tudo É Chega, leva, né? É Dá um pauzinho aqui pra gente sair Depois é encomenda, pô É Olha, com esse peru ali, eu comprei outro lá Com esse peru amarelo ali com a mulher E o carro não chegou ainda, amor? Quando a foto está lá Olha Uma frangadinha aqui, ó E os peru? Os peruzinhos ali? Os peru é a 90 A 90, né? Franguinho de peru pra quem quiser criar aí A 90 Faça a 80, faça a 80 E aqui a 40 Faça a 35 Olha aí As galinhas já foram embora A melhorzinha o pessoal já escolheu, não foi as grandes? As galinhas foram vendidas a 50 Aqui só tem as frangas Tomei pouco hoje, não tá? Tá bom É É No dia que eu venho parece que é o dia que menos tem, né? E é? Três vezes já que eu vende essa feira Mas o que eu trouxe pra vender já vendi, né? É Foi bom Tem mais ali Tem mais ali É Cento e cinco, setenta É Setenta, setenta e cinco pra vender, né? É Pra entregar, né? E a brugueladinha aqui? Aí eu vou fazer a vinte e cinco ali, pô Vinte e cinco E mais frangalinha Essa média Trinta, quarenta Coisito É teu também? É Cem reais as quatro Quatro pro galinha, né? É cinco, pô É quatro É quatro É quatro É quatro Três quatro, velho Tem até um especial aqui, ó Agora tá bom, aqui é um, né? Piu, piu 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 Quatro frangas por cem, hein? Tem muito, hein? Mais ali, ó Olha, as galinhas Chegou um rapaz também De Craibas As duas frangas lá E negociou com ele Aí eu tô vendo se eu negocia esses guiné aqui, ó Aqui tem sete São três mais quatro fêmeas Bota aí na internet que tem a vida distante aí Pronto Mas carro tá no ar São bonitos Mas são misticinos, são do puro não, esses daqui não É Agora que eu liguei pra vocês É seteiro passar É Que tá no ar Não é meu não Ele procurou lá, pô Pronto É irmão daqui do Edson Tá aqui do Edson Pronto é irmão dele, pô Que tá amarrado aqui aqui, né? É, é, é Não é meu não, pô Tem muito bonito mesmo, pô Tem muito bonito mesmo, pô Tem muito bonito, pô Tem muito bonito, pô Tem muito bonito, pô Tem muito bonito, pô O dinheiro tem com força Tem muito, muito mesmo, não é pô frango e ovinho assim, ó ali tem carneiro tem cavalo tem tudo tudo um pouco aqui na feira de palmeiras do Zinho 35, não tem dois ainda agora, 35 acabei de adquirir aqui os Guiné, gente tô levando lá agora pra Rainha Isabel lá pro suíte mais uma vez, vendi o peru comprei os Guiné agora são boas, são quatro Guiné FEME 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 e vocês não saem não deixei eles quietinhos, voando na farmácia e daqui a pouco eu pego eles tá aí, tem um bocado de galinha por aí quem quiser vir tem com força aqui ainda até meio dia eles estão por aqui dia de hoje ó gente, acabei de chegar em casa soltou eles aqui agora, né Gabriel? é agora quem é valente é eles, viu? vai a FEME primeiro outra FEME ele vem assim, daqui a pouco ele se levanta, viu? o macho Eu mostro aquilo ali, olha O vinho é muito bom, gente Vou mostrar para vocês aqui agora Dá comida eles agora E a gente está aí Daqui a pouco eles se levantam e eu mostro para vocês Olha, gente Já estão aí, tudo de pé Querem subir na tela já Fazendo suas artimanhas Só o macho que está com o põezinho um pouquinho levantado ali Mas depois ele levanta Galeta todo sujo, gente, não deu tempo limpar Mas depois eu limpo outra baia, boto esse para outro E limpo essa, né É bacana, viu, gente Se tiver interesse Entre em contato que a gente Disponha beleza aí, beleza Fiquem todos com Deus Um forte abraço e até o próximo vídeo Se Deus quiser